PITER SHOE RONALDO COTINHO 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 O que a gente vê de hoje para amanhã Nós temos áreas de chuva aqui no Amazonas, boa parte do estado Principalmente aqui no centro noroeste do estado Menor condição aqui ou mais isolada Aqui também no sul Enfim, tem estabilidade espalhada pelo Amazonas Um pouquinho menos aqui no extremo sudoeste e sul do Amazonas Também no norte do Peru, Equador, centro-sul da Colômbia Venezuela e aqui os surinames e as guianas O Amapá começa a descer um pouco de chuva aqui Na parte aqui do litoral até quase o centro do estado Já tem áreas de chuva, algumas pancadas aqui também na região central Na área de Marajó, pancadas bem isoladas de chuva Nessa parte aqui do Pará em direção à Foz do Amazonas É pancadas bem isoladas de chuva podendo passar em branco No Pará a chuva fica mais na faixa oeste Principalmente aqui do centro para o sul Roraima, todo o estado está tendo pancadas de chuva De forma assim isolada, seja hoje ou amanhã Essa chuva aqui é o acumulado de hoje até terça-feira à noite No Tocantins também tem alguma chuva Principalmente aqui próximo à divisa Comaranhão Aqui próximo, também aqui próximo à Bahia E na parte sul do estado pode ter chuva e trovada nessa região aqui Inclusive aqui já está tendo, pela imagem do radar Nós já estamos tendo algumas pancadas isoladas entre a região de Brasília Em direção a Minas, em direção à Bahia e ao norte de Goiás Então essa região aqui pode ter pancadas de chuva Na metade norte de Goiás no decorrer de hoje ou amanhã No Mato Grosso a chuva se concentra mais no noroeste do estado E na faixa leste algumas pancadas isoladas Grande parte do estado é uma mistura entre sol, nuvens Uma ou outra pancada isolada na região Não dá para descartar na área Então a tendência é que a gente mantenha esse quadro de tempo assim Com instabilidade na metade norte do Mato Grosso Também aqui em Rondônia Principalmente a parte norte de Rondônia pode ter algumas pancadas O Acre também, principalmente a parte oeste E dos Andes em direção ao Brasil, aqui no Peru Tem pancadas de chuva do centro e para o norte do Peru A costa pacífica sem nada A parte norte da Bolívia Algumas pancadas isoladas de chuva, mas nada demais Aqui na parte, vamos reduzir aqui o mapa Pegando aqui, o Mato Grosso está indicando o tempo bom Se tiver chuva é bem nessa parte aqui que faz divisa com Mato Grosso e Goiás Alguma pancadinha muito isolada Grande parte do Mato Grosso, tempo bom Essas áreas de cinza normalmente é mais a neblosidade Paraná também, tempo bom, com nuvens Paraguai, norte da Argentina, centro-sul da Bolívia E aí começa a ter aqui, aqui já está tendo algumas áreas de chuva No norte e nordeste de São Paulo Pegando aqui a parte sul de Minas Alguma coisinha isolada no Triângulo Mineiro Provavelmente mais amanhã Entre hoje e amanhã, não é 100% garantido Aqui na parte sul, sudoeste, oeste do Pará, do Goiás Também alguma pancada isolada No litoral de São Paulo, alguma circulação de umidade vinda do ar frio Rio de Janeiro também tem nuvens, chuva, garoa, períodos de melhora E boa parte de Minas Gerais também pancadas de chuva Principalmente a metade norte de Minas Algumas pancadas um pouco mais fortes nessa parte norte Entre hoje e amanhã Isso aqui, vamos dizer assim, não quer dizer chuva ampla Vários locais aqui dentro vão passar sem chuva É pancadas, às vezes chove num canto E em vários outros vão dar uma gota d'água Isso vale também para essa região aqui Entre o leste do Mato Grosso, centro-norte de Goiás Sul de Tocantins, extremo-sudoeste da Bahia Centro-norte de Minas E aqui o Espírito Santo e Rio Então, nessa região aqui, nós temos pancadas de chuva em vários pontos Às vezes dá um pancadão forte num canto E no vizinho não dá uma gota d'água Nessa área aqui, é mais nuvens do que chuva Não está livre E nessa área aqui, é neblosidade e sol Dificilmente tem chuva Aí agora na quarta e quinta-feira Nós temos a continuidade de pancadas de chuva Concentrando principalmente aqui no Amazonas, Roraima Entre as Guianas e o Suriname dá uma melhorada Nessa parte aqui chove pouco ou nada Na parte oeste do Pará e a parte sul Algumas pancadas isoladas Roraima também Venezuela, Colômbia, Equador, Peru Toda essa região aqui com pancadas de chuva Vai e volta entre essa quarta e quinta-feira Aumenta a condição de chuva em Rondônia Pancadas isoladas Pancadas isoladas também no Acre Pouca coisa aqui na Bolívia e sul do Peru Se tiver pancadas isoladas Uma mistura de sol, nuvem e chuva Na costa pacífica, tempo bom Aqui em Tocantins começa a dar uma tréguazinha Tem períodos de melhora Algumas pancadas de chuva num canto E nada no outro No Mato Grosso também aumenta a condição de chuva Mais a tarde e noite Podendo ter algumas pancadas de madrugada amanhã Mas a tendência é mais nessa quarta e quinta É pancadas isoladas em todo o estado Um pouco menos ou mais isolada aqui no Nordeste E aqui na região do Pantanal Mas grande parte do estado, incluindo Cuiabá Pode ter pancadas de chuva nessa quarta e quinta-feira Aqui em Goiás melhora um pouco na parte norte E aumenta um pouco a condição de chuva Aqui na parte centro-sul e oeste e sudoeste de Goiás Na parte do Triângulo Mineiro Melhora aqui de novo a chuva aqui em São Paulo Então nessa faixa aqui o canal de umidade Fica mais concentrado nessa direção Entre Amazônia, Amazonas, Rondônia Mato Grosso, parte de Goiás Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro Sul de Minas E toda a parte norte, nordeste e litoral de São Paulo Então nessa região aqui entre quarta e quinta-feira Pode ter algumas pancadas de chuva em vários pontos Às vezes um pancadão forte num canto e nada no outro Não dá para descartar alguma chance pequena de algum temporal isolado Então um pouco de atenção Aqui na Grande São Paulo Entre quarta e quinta-feira Pode ser que haja alguma chuva forte localizada Na parte sul aqui do Rio de Janeiro Na capital do Rio Talvez mais na quinta-feira Quarta menor chance Na quinta-feira pode ter algumas pancadas isoladas de chuva Na quarta pequena chance Aqui na parte centro-norte de Rio Em nuvens, alguma chuva Períodos de melhora No Espírito Santo também Dá uma melhorada aqui no centro-norte de Minas Pode até passar sem chover Ou pancadas bem, bem isoladas Com períodos de sol Tu vê que dá uma melhorada também aqui no extremo sudoeste da Bahia Norte de Goiás, Tocantins E essa parte aqui entre o Pará e o Mato Grosso Então a chuva se concentra mais entre quarta e quinta-feira Nessa região aqui Que vai ter sol, nuvem, chuva e trovada E algum risco de alguma pancada forte localizada Boa parte do Mato Grosso do Sul, tempo seco Só essa parte mais norte e nordeste que tem chuva Região de Campo Grande para baixo e oeste Praticamente só mais variação de nuvens Podendo passar sem chuva Dez dias Nós já temos o que? Novamente um período de chuva mais constante Entre os países que fazem fronteira ao norte com o Brasil Todo o Peru, tirando a faixa pacífica Aumenta a condição de chuva na região da Bolívia Aqui na parte centro-norte e oeste do Paraguai Norte da Argentina Volta a ter chuva aqui no Mato Grosso do Sul Principalmente nesse fim de semana e semana que vem Melhora a chuva aqui em Minas, São Paulo Rio, Espírito Santo, Goiás Boa parte do Tocantins Avança um pouco a chuva aqui na região entre o Amapá e o Pará E toda essa área aqui tem pancadas isoladas de chuva Volumes que podem variar aí de 50 a 100 milímetros Nesse período Não quer dizer que vai chover exatamente em tudo quanto é canto aqui Algumas áreas podem passar até sem chuva Mas grande parte da região Dentro desses 10 dias que começam de hoje Até o dia 24 de novembro Nós teremos alguns dias com chuva nessa região Concentrando talvez mais na semana que vem E eventualmente pode ter alguma pancada Alguma trovada, algum temporal isolado Principalmente aqui no Sudeste, Goiás Atenção aqui na região da Grande Vitória No Espírito Santo No Rio de Janeiro Alguma atenção aqui em BH E também aqui na Grande São Paulo Goiânia, pequena atenção Brasília também Boa parte dessa região aqui vai ter então chuva Trovada e períodos de melhora O acumulado aqui também Na parte do Sudeste Concentra a Príncipe Todos os estados do Sudeste Mas Norte, Nordeste, São Paulo Litoral, Rio, Espírito Santo Minas, Goiás Essa parte leste e sul do Mato Grosso E esse pequeno trecho aqui de Tocantins Então vai ter chuva e trovada E períodos de melhora Até o final de outubro Iniciozinho de novembro Nessa região aqui Então nós vamos ter essas instabilidades que vão atuar Então de hoje, dia 25 Até o dia 3, 4 de novembro Nós teremos em toda essa região Pancadas de chuva e trovada mal distribuída Que pode ter volumes bem significativos Chove pouco no centro-sul do Mato Grosso do Sul Centro-sul do Pará, do Paraguai Aqui em boa parte do Paraná Chove melhor aqui no Norte e Nordeste do Mato Grosso Quando tu pega a anomalia Tu vai ver que está bem acima da média Nessa parte norte do país E países vizinhos Aqui tem trechos acima ou abaixo da média Mais em torno da média Nessa parte do Peru Na costa pacífica abaixo da média No sul da Bolívia Norte da Argentina Oeste e Noroeste do Paraguai Acima da média Boa parte do Mato Grosso acima Rondônia Nessa parte sul do Pará E aqui Tocantins Pode ter alguns períodos curtos De repente aí de 5, 7 dias sem chuva E um volume um pouco abaixo do normal Nessa região aqui Mas não deve comprometer O andamento normal das culturas E aqui na parte do Sudeste Nós temos o que? Chuvas bem acima do normal Entre Goiás Esse pedacinho do Mato Grosso Boa parte de Minas Espírito Santo todo Norte do Rio E essa parte aqui de São Paulo Já aqui no sul Extremo oeste de São Paulo Centro-sul do Mato Grosso do Sul E Paraguai Essa região marrom Já começa a diminuir a chuva Como a gente já vem dizendo Ou partes do Mato Grosso do Sul Vão ter um clima mais parecido com o sul Assim como esse pedaço de São Paulo E provavelmente aqui também Aos poucos vai reduzindo Mas grande parte de São Paulo E Sudeste É chuva acima do normal Muito bem-vindo aqui Para a Bacia do São Francisco E para a Bacia do Rio Paraná Mas principalmente a Bacia do São Francisco Na temperatura normal Temperaturas dentro do padrão Nessa grande área aqui do norte Norte do Mato Grosso Rondônia Nessa região aqui Mínimas normalmente Entre 22 a 26 graus No Acre ainda faz um pouquinho De frio aqui no sul do Acre Entre 18 e 21 No sul aqui de Rondônia 18 e 21 Nessa parte aqui Pode ter mínimas de 12 e 15 graus É o vestígio ainda do ar frio Que chegou Aqui no sul do Mato Grosso do Sul Mato Grosso também nessa região Pode ter mínimas de 18 e 22 graus Então dá uma esfriada Nessa região aqui Com temperaturas mais agradáveis de manhã O centro-sul do Mato Grosso do Sul Pode ter mínimas de 12 a 17 graus Campo Grande uns 16, 18 Então fica fresquinho de manhã Friozinho aqui no Paraná Friozinho aqui em São Paulo Nessa faixa de São Paulo Só a parte norte de São Paulo Um pouco mais quente No Triângulo Mineiro Sul de Goiás Região de Brasília A Goiânia também Na faixa dos 16, 18 graus Cuiabá em torno de 20 graus Mais ou menos Campo Grande 16, 18 São Paulo entre 12 e 15 Dependendo do ponto da cidade BH na faixa dos 17, 20 Rio de Janeiro entre 17 e 19 E Vitória entre 18 e 21 Então fresquinho nessa região aqui Por causa do ar frio Que está sendo jogado do Atlântico para cá As máximas também Como vai ter chuva, neblosidade Ficam mais comportadas Em grande parte da região Com máximas em média Entre 29 a 33 graus Um pouco mais quente Nessas áreas aqui marrom 32, 35 Nessa região aqui do Amazonas Nessa área aqui Entre o Triângulo Mineiro Sul de Goiás Aqui nessa região da Bolívia Paraguai Principalmente Argentina E o Oeste do Paraguai E mais aqui no Nordeste Mas grande parte dessa região Máximas aí de 28 a 31 graus Bem comportado Aqui também No Sudeste fica mais fresquinho Nessa região Provavelmente São Paulo Não passa muito De 23, 25 graus No Rio de Janeiro Dos 28 Ali na região de Vitória Dos 26, 27 BH em torno de 28, 29 Goiânia e Brasília Perto dos 30 De 27 a 29 graus Campo Grande passa um pouquinho Dos 30 Cuiabá passa um pouco dos 30 Fresquinho nessa região Aqui fica um pouco mais quente Então vamos ter aí Condições de tempo Assim no geral Mais para quente Nessa área Essa parte fria aqui É a região do alto plano E da Cordilheira dos Andes Que ali é frio por natureza Nos próximos dias Diminui até um pouquinho Mais a temperatura Fica fresquinho Nessa região Com domínio do Do ar mais frio Nesse período Tanto que estamos aqui Temperaturas abaixo Do normal Em grande parte do Brasil Principalmente devido a chuva E aqui devido a entrada De ar frio Aqui começa a esquentar Na direção da Argentina Tu vê que o sudeste Continua com temperaturas Abaixo do normal Rio de Janeiro Continua nessa semana São Paulo BH, Vitória Com temperaturas agradáveis Não está indicando Nenhum dia assim Muito, muito quente Nessa semana Se passar dos 30 graus No Rio Não é muito Maior parte do tempo É fresquinho Não baixa muito De 17, 20 graus E não passa muito De 24, 27 no Rio São Paulo também Vai ter algumas Madrugadas frias E tardes Não muito quente Assim como Vitória E BH Para a época do ano Então Para quem depende De venda de sorvete De bebida fria Desse tipo Está sofrendo um pouquinho As vendas estão mais baixas Para quem depende Venda de cafezinho Ou tem No seu negócio Cafezinho Bebida mais quente Tem até um empurrãozinho Nesse sentido Roupas de meia estação Também é bom Para a agricultura Em geral Está tendo chuva Mas está tendo chuva Umidade Temperatura baixa O pessoal tem que ficar Mais atento Para evitar o que? As doenças Doenças relacionadas A umidade E temperatura mais baixa Em lavoura Em hortas comerciais Na parte também De De alguma parte De fruteira Tem que ficar um pouquinho Mais atento Para evitar que a doença entre Nessa área aqui Também entrou um pouco De ar frio Vai esquentar um pouco No início de novembro Depois deve entrar Outra massa de ar frio Entre o dia 8 Ou 12 de novembro Provavelmente Então nessa grande região aqui Temperaturas abaixo do normal Principalmente em virtude De nebulosidade E chuva Não é assim frio É bem menos quente E um clima mais agradável Talvez friozinho aqui Nas áreas de montanha Do sul de Minas Serras do Rio Aqui essa parte de São Paulo As serras aqui do Espírito Santo Ali sim Pode ter frio mesmo Então não deixe Se inscrever no nosso canal Dar o sininho Acompanhar Ver os diversos vídeos Aqui tem a geada Que ocorreu hoje Em São Joaquim Deu até negativo O vídeo do Peter Também se inscrever Acionar o sininho E voltamos a noite Com a previsão estendida Da Climaterra Deu até nao Outcoutinho O que é isso?